Mãe 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 E aí Vai sim, ok? Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Sim, ok? Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Eu sei que eu vou Desce etapa, dingusté Desce e aquilo é fr Intes OuarES A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.